Ela tira uma safra com a amiga no baile e nem tá preocupada quando chega em casa Ela tá louca, louca de cachaça 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 Eu vou dar sua piranha, let´s a boda, a puntalas F*** it like a dame I'm in the morning, when you know me on theTC You've got the illuminating limit me Lestud me not to ask you It makes me Rend your soul Cogging, 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 cogging In the middle of the era, I am the zombie Às vezes a gente diz Just for my darling Yeah Às vezes eu não entendi Ou seja, é isso mesmo Às vezes eu não entendi Não tem tempo Não tem tempo Eu não entendi Eu não entendi Você pode sentir me, bitch Você pode sentir me, bitch Não tem tempo, não tem tempo Às vezes você vai escolher O que você quer dizer Falta o tipo E até mesmo Eu não não quero ficar Eu 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 não quero ficar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.